E eu quero que você me acompanhe aí, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. A Bíblia diz, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Guarde essa frase, o Evangelho de Deus. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, nessa declaração do Evangelho de Marcos, nós entendemos claramente algo. Nós temos aqui não apenas o teor inicial da pregação de Jesus, mas nós temos uma classificação de que ele veio anunciar o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus pregado por Jesus? Primeiro, ele sinaliza o movimento da parte de Deus. O reino de Deus está próximo. Aquilo que Deus prometeu, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Então, as promessas sobre a manifestação do reino de Deus tinham, inclusive, o tempo. E eles estavam dizendo, o tempo está chegando. E Daniel, capítulo 2, quando nós lemos aquela visão de Nabucodonosor sobre uma estátua, ela representava quatro impérios mundiais. Nos dias do quarto império, uma pedra se manifestaria. Ela era uma profecia da vinda do Messias. Então, Babilônia dominou o mundo. Depois dela, a média e a Pérsia, o império Medoapés. Depois, a Grécia de Alexandre, o grande. E, finalmente, eles estão vivendo os dias do quarto império. Nesse momento, Jesus diz, o tempo está cumprido. Em outras palavras, chegou a hora. Aquilo que foi anunciado e prometido está começando a acontecer. E o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegando. Então, Jesus começa, em primeiro lugar, indicando o movimento de Deus, com interesse claro. Promover salvação. Estabelecer o seu governo, não apenas na terra, mas, primeiramente, no coração das pessoas. Mas, depois de anunciar o movimento de Deus, Jesus diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou, se você quiser uma linguagem mais simples, arrependam-se e creiam no Evangelho. Aqui, Jesus, depois de indicar a parte de Deus, aquilo que Ele está disponibilizando e intencionando fazer. Jesus, agora, indica qual é a parte do homem nesse processo. E, na verdade, Jesus apresenta aquilo que é a nossa responsabilidade fazer. Se queremos experimentar a outra parte que Deus está fazendo, o movimento do reino de Deus, a chegada desse interesse de Deus de nos abençoar tanto, nós precisamos dar a devida resposta. E Jesus anuncia o Evangelho dizendo, tem que começar com arrependimento e fé da parte de vocês. Então, duas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira delas é que, sem negar aquilo que Deus disponibiliza, aquilo que Deus oferece, Jesus consegue responsabilizar o homem, para que ele se posicione, para entrar naquilo que Deus oferece. E esse Evangelho que Jesus pregou, eu quero chamar hoje de o Evangelho da responsabilidade. Ele não era o Evangelho da irresponsabilidade, você não tem que fazer nada, Deus está fazendo tudo por você. Não, Deus te oferece algo. E se você quer viver e desfrutar o que Deus tem, entenda qual é a sua parte. Isso é claramente chamado de o Evangelho de Deus. Esse imperativo, arrependei-vos, crede, indica que a responsabilidade de iniciar o processo era do homem, embora Deus, já no plano espiritual, havia disponibilizado para que se materializasse. O homem agora precisava de um posicionamento. Então, essa mensagem chama o homem para responsabilidade. Em primeiro lugar, para um ato de arrependimento. Não convida apenas a crer naquilo que Deus já fez, mas primeiro a se arrepender. Aliás, essa ordem de arrependimento primeiro e fé depois, ela aparece não só em Marcos, capítulo 1, na pregação de Jesus. Em Hebreus, no capítulo 6, quando a Bíblia trata, nos reciclos 1 e 2, do que é chamado de os rudimentos da doutrina de Cristo. Os fundamentos, os princípios elementares. Seis coisas são mencionadas. As duas primeiras nessa ordem. Arrependimento de obras mortas, número 1. Fé em Deus, número 2. O primeiro fundamento, o primeiro rudimento da doutrina de Cristo. Arrependimento primeiro, fé depois. Nós temos vivido dias onde as pessoas estão tentando pregar uma fé, na obra de Jesus na cruz, sem nenhuma necessidade de arrependimento. Ainda que haja, da parte de alguns, uma proposta de algo que aparenta ser a responsabilidade do homem, ela já vem sendo modificada, ela já vem sendo alterada. E é muito importante olharmos para esse evangelho, classificado como o evangelho de Deus, e entender que aquilo que Jesus trouxe e começou a anunciar, é o mesmo evangelho que deveria continuar sendo pregado até hoje. O primeiro ponto daquilo que eu quero construir hoje, ao falar do evangelho da responsabilidade, é uma pergunta. O evangelho pregado por Jesus, a princípio, mudou? Não. E eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 2 e no versículo 3, que a salvação nos foi inicialmente anunciada por nosso Senhor e continuada pelos apóstolos. Então, o que os apóstolos passaram a pregar, e você lê no livro de Atos e nas Epístolas, era apenas uma continuação daquilo que o próprio Senhor Jesus havia começado. Na verdade, essa era a missão dos apóstolos. Em Mateus 28, 19, o Senhor claramente sinaliza, ide, façam discípulos das nações, batizem-os. E no verso 19, ele diz, ensinando-os a guardar tudo quanto eu tenho ordenado a vocês. O que Jesus estava dizendo? O evangelho que será anunciado em toda a terra, é aquilo que eu estou pregando para vocês. Vocês vão repassar, vocês vão retransmitir o mesmo evangelho que vocês estão recebendo. Eu vejo ultimamente pessoas dizendo que quem pregou o evangelho mesmo foi os apóstolos. Que o Senhor Jesus, na verdade, gastou a maior parte do tempo falando com os judeus, quase como se eles só quisessem ensiná-los a viver debaixo da lei de Moisés. O que não é verdade. Jesus dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, fazia menção da lei de Moisés. Dizia, eu, porém, vos digo. Claramente, o Senhor Jesus estava nos levando a um novo lugar. Quando ele diz um novo mandamento, vos dou. É óbvio que há uma mudança acontecendo. Aliás, o livro de Hebreus diz que se há mudança de sacerdócio, e nós temos da velha aliança, o sacerdócio levítico mudando para a nova aliança, o sacerdócio de Cristo, que no livro de Hebreus é chamado de o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Nessa mudança, Jesus estabelece o seu mandamento, a sua lei. E ele diz, isso vai ser pregado. É importante que a gente entenda isso, e daqui a pouco você vai entender porque é importante que a gente entenda. Jesus confiou a mesma mensagem de arrependimento aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Marcos, no capítulo 6, no versículo 12, diz que eles saem enviados por Jesus, não apenas para orar pelos enfermos, para que eles fossem curados, não apenas para expulsar demônios, mas a Bíblia diz que eles saíram anunciando que as pessoas se arrependessem. Obviamente, eles entendem, e algo que vale a pena ser destacado aqui, os discípulos não começaram a pregar essa mensagem apenas depois da morte e ressurreição de Jesus. Eles eram precursores do Senhor, que iam antes dele nas cidades, preparando os lugares, queriam receber a visita do Senhor, e eles chegavam com essa mensagem. Pregavam ao povo, diz o texto do Bíblio, que se arrependessem. No entanto, o Senhor Jesus, depois de morrer e ressuscitar, Ele comissiona claramente agora, os seus apóstolos, a anunciarem o arrependimento. E essa se torna agora uma mensagem chancelada para um novo tempo, após a ressurreição de Jesus. Em Lucas 24, 47, a Bíblia diz que a orientação que Ele deu é, e que em seu nome se pregasse arrependimento, para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ou seja, aquilo não era uma conversa apenas para com os judeus, mas para com todas as nações. O mesmo arrependimento e fé por Ele anunciado, agora seria espalhado para todo mundo. Pergunta, eles obedeceram essa ordem? Claro que sim. Atos capítulo 2, o primeiro sermão que nós temos registrado, no livro de Atos, da parte de Pedro. Ele se levanta e diz em Atos 2, 38, arrependei-vos. E naquele momento, Ele está cumprindo a mensagem de Jesus. Ele estava falando a judeus? Sim. O arrependimento foi pregado só para eles? Não. Estou dizendo isso porque alguns têm tentado rotular o arrependimento como algo que pertence só ao tempo da lei, e não ao tempo da graça. Em Atos, no capítulo 17, no versículo 30, Paulo está em Atenas, ele está no meio dos gentios, falando aos gregos, e ele diz, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas manda que agora, em todos os lugares, todos os homens, se arrependam. Então, todos os homens, em todos os lugares, completamente fora do contexto de Israel. Essa era a mensagem. E eles não apenas entenderam, eles praticaram. Os apóstolos levaram adiante o ensino do Senhor Jesus. Estabeleceram o Evangelho, que como vamos ver daqui a pouco, Paulo chama de o Evangelho de Cristo. Eles entendiam que não era apenas um Evangelho que anuncia a morte de Cristo, mas o Evangelho pregado pelo próprio Cristo. Essa era a mensagem que eles replicavam. Então, eu olho para o Novo Testamento e vejo gente reproduzindo o ensino de Jesus. Paulo diz em Atos 20 e 35, que o próprio Senhor Jesus lhe disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Alguém outro dia me disse, nunca achei isso nos Evangelhos, só lei não está. Paulo diz que ele foi doutrinado pelo próprio Senhor Jesus nas suas aparições. O livro de Atos nos conta isso. Aliás, em 1 Coríntios 11 e 23, quando ele está ensinando sobre a ceia do Senhor, ele diz, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Ele estava dizendo que eu estou ensinando vocês sobre a ceia, eu recebi do próprio Senhor Jesus. Ele diz, o Evangelho que eu anuncio não me foi transmitido por homem algum, me foi transmitido pelo próprio Senhor. e ele reproduzia aquilo que recebeu do próprio Senhor. Paulo foi o único a fazer isso no Novo Testamento? Não. Em Tiago capítulo 5, no versículo 12, você vê esse grande líder da igreja em Jerusalém, que diferente do Tiago, irmão de João, que já havia sido morto à espada por Herodes, é na verdade um dos irmãos do Senhor, como mencionam os Evangelhos. Paulo se refere a ele no livro de Gálatas, chamando ele de Tiago, irmão do Senhor. e ele diz a respeito do nosso sim, ser sim, do nosso não, ser não, exatamente da mesma forma como o Senhor Jesus havia ensinado no Sermão do Monte. O apóstolo Pedro, que ouviu o Senhor Jesus falando, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, entendendo inclusive o jogo de palavras de Jesus, tu és Pedro, Petros, uma pequena pedra, e sobre esta pedra, Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. E Pedro, na sua epístola, em 1 Pedro 2, versículos 4 e 5, ele diz, ele é a pedra viva, e nós, também como pedras vivas, somos edificados sobre ele, que é o fundamento. Em 2 Pedro, no capítulo 3, e no versículo 2, ele faz uma menção já mais genérica em relação ao ensino de Cristo, que tem uma aplicação mais abrangente, que merece ser lida aqui. Ele diz o seguinte, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. E diz, eu quero que vocês recordem, não só o que os profetas falaram sobre Cristo e nele se cumpriu, mas do mandamento de nosso Senhor, que foi transmitido pelos seus apóstolos. Qual era a mensagem e o ensino dos apóstolos? Reproduzir e replicar o mandamento do Senhor. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Com a ideia e a conclusão de que não há outro evangelho. Há um único evangelho proclamado por Jesus, replicado pelos seus apóstolos, registrado para mim e para você nas Escrituras e que deve ser entendido, vivido e praticado até hoje. E apesar disso ser um fundamento bíblico inquestionável, tem muita gente, não é de hoje, querendo viver um outro evangelho. Dá uma olhadinha comigo que esse texto merece você abrir, prestar atenção, acompanhar. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. O apóstolo diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. então ele diz, verso 8 e 9, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra, gente, significa maldito. Ele diz assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregue o evangelho que vá além daquele que receber, seja anátema. Ele está dizendo, não tem outro. Alguns estão querendo abraçar uma outra coisa, mas não é outro. é uma deturpação do evangelho. Para falar uma linguagem mais atual, a gente diria que é um evangelho transgênico, modificado. Agora, se isso acontecia nos primeiros dias da igreja, será que eu e você podemos mesmo ser inocentes a ponto de acreditar que nos nossos dias não vai haver a tentativa de um outro evangelho tentando se infiltrar no nosso meio? Essas palavras foram escritas não apenas para que a gente soubesse o tipo de problema com o qual eles tinham que lidar, mas para que isso nos servisse de advertência. Aliás, há inúmeras advertências no Novo Testamento que a gente deveria ter cuidado não apenas com falsos profetas mas com falsos mestres de que nos últimos tempos haveria doutrinas de demônios. Paulo fala a respeito dos ventos de doutrina em Efésios 4 que aqueles meninos que ainda não amadureceram espiritualmente podem ser levados e agitados por esses ventos. Então, sempre houve uma preocupação por parte dos apóstolos de que o mesmo evangelho inicialmente anunciado proclamado fosse preservado de que jamais ele fosse comprometido. Eu sei que alguns textos como Romanos 2 16 2 Timóteo capítulo 2 versículo 8 Paulo fala do meu evangelho ele usa essa expressão o meu evangelho já vi gente dizendo não, esse era o evangelho de Paulo não, 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 ele claramente está dizendo ainda que nós mesmos um anjo do céu tente pregar outra coisa ele está dizendo é fake não aceite não receba então ele não está dizendo que ele tinha um evangelho diferente quando ele usa a expressão o meu evangelho ele está fazendo uma comparação em detrimento desse outro transgênico que já estava sendo pregado ele está dizendo eu quero lembrar vocês o que foi que eu preguei eu quero lembrar vocês o que foi que eu anunciei para que vocês não se equivoquem a respeito do que de fato é o evangelho então ele não está chamando o evangelho para si ele é chamado de um evangelho de Deus desde o início ele é apresentado como o evangelho de Cristo nas escrituras interessante que nesse mesmo texto de Gálatas que nós lemos no capítulo 1 no versículo 11 Paulo diz assim faço-vos porém saber irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem porque eu não recebi nem aprendi de homem algum mas mediante revelação de Jesus Cristo então ele diz o evangelho que eu prego o que ele chamou às vezes do meu evangelho ele diz eu recebi pessoalmente do próprio Senhor Jesus não há discordância entre o que Paulo ensina e os demais apóstolos ensinavam e havia entre todos eles um zelo comum de que esse evangelho precisa ser preservado mas onde o Senhor quer chegar com isso não apenas criar a devida forma de pensar que nos proteja daquelas heresias destruidoras como dizem as escrituras mas que nos proteja de qualquer tipo de engano se o evangelho que Jesus pregou não mudou e esse era um evangelho que responsabilizava o homem eu fico tentando entender como nos nossos dias nós estamos nos deparando com o que eu vou chamar de o evangelho da irresponsabilidade porque as pessoas estão apresentando uma maneira de se relacionar com Deus e com o evangelho onde a gente não tem responsabilidade nenhuma Deus deveria fazer tudo baseado mel e simplesmente no seu amor na sua bondade e a gente não precisa fazer absolutamente nada isso não é verdade o segundo ponto que eu quero lembrar você é que é necessário uma cooperação entre homem e Deus o Deus que sinaliza Jesus falando da parte de Deus o reino de Deus está chegando o tempo está se cumprindo diz agora vocês vão ter que fazer a sua parte qual a parte de vocês arrependa-se creiam tanto o arrependimento como a fé é responsabilidade do homem esse imperativo já fala por si mas há outros textos que me mostram isso com clareza porque alguns grupos estão dizendo não o homem só arrepende se Deus quiser que ele arrependa o homem só acredita se Deus quiser que ele acredita então ele não pode se queixar de nada no fim porque afinal de contas tudo foi feito do jeito que ele queria aí eu me pergunto onde é que caberia outro fundamento ou rudimento da doutrina de Cristo que é chamado do juízo eterno todos nós seremos julgados um dia perante o Senhor por causa das nossas obras por meio de tudo aquilo que fizemos mesmo aqueles de nós que encontramos salvação escapamos da condenação eterna seremos responsabilizados diante de Deus por tudo tudo que você fez tudo que você falou Jesus disse que cada um de nós dará conta diante de Deus de tudo aquilo que a gente falar serão julgados por cada palavra fútil então não faz sentido um homem que não tem responsabilidade com nada ser julgado no final das contas mas o evangelho sempre responsabilizou o homem e aliás o próprio Jesus falando de arrependimento já lá no final da sua bíblia em Apocalipse capítulo 2 dá uma olhadinha comigo nós temos no início do Apocalipse nos capítulos 2 e 3 sete cartas que foram endereçadas às igrejas da Ásia numa delas o Senhor Jesus fala no versículo 20 a respeito de uma mulher que ele chama de Jezabel uma clara referência aquela Jeza do Velho Testamento o apelido na igreja moderna da Jezabel já é Jeza porque obviamente essa pessoa estava replicando um comportamento assim como com outra igreja ele fala da doutrina de Balaão fazendo alusão a outro personagem bíblico e com isso transmitindo a mensagem que queria a que ele se refere a essa mulher como Jezabel isso não significa que o nome dela necessariamente fosse o mesmo embora ainda exista essa possibilidade sabe o que ele diz no verso 21 ele diz dele tempo eu vou falar no 20 tenho porém contra ti o tolerares que é essa mulher Jezabel que assim mesmo se declara profetiza não somente ensine mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos dei-lhe tempo para que se arrependesse ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição eis que a próstata de cama verso 22 bem como em grande tribulação os que com ela adulteram caso não se arrependam das obras que ela incita o que que o próprio Jesus aqui são palavras do próprio Jesus está dizendo eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse porque qual é a vontade de Deus para os homens que eles se arrependam ele diz mas ela não quer se arrepender ele não está dizendo mas eu não quero que ela se arrependa e estou endurecendo ela ele diz eu estou dando oportunidade e ela não quer o que é que vai vir depois eu vou responsabilizá-la por não ter se arrependido eu vou responsabilizá-la por não ter aceitado a responsabilidade dela e eu vou julgá-la então quando eu olho uma mensagem como essa de arrependimento não dá para dizer que Deus está trabalhando sozinho de forma unilateral embora de forma alguma seríamos loucos de negar que possa existir qualquer arrependimento do coração de qualquer pessoa sem ação de Deus Romanos capítulo 2 versículo 4 diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento nós não vamos para lá sozinho mas Deus também não vai nos arrastar para lá na marra sozinho é uma cooperação os dois precisam trabalhar juntos a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence do pecado da justiça e do juízo mas a respeito desse mesmo Espírito Santo que quer nos convencer Estevão diz em Atos 7 39 vós sempre resistis ao Espírito Santo então alguém pode resistir o Espírito Santo que tenta produzir arrependimento porque não é obra unilateral dele existe a parte dele claro que sim sem a parte de Deus a gente estaria lascado agora tudo vai acontecer só por causa da parte de Deus também não senão era para todo mundo estar salvo então quando nós olhamos para o que a palavra de Deus diz não dá para negar o processo de cooperação falamos do arrependimento vamos falar a respeito da fé em Hebreus 11,6 a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia é responsabilidade dele crer porque sem fé é impossível agradar a Deus então de quem é a responsabilidade de crer do homem agora nós vamos viver fé sozinho sem nenhuma intervenção de Deus também não Romanos capítulo 12 versículo 3 diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós a fé vem dele agora não significa que na hora que ele está repartindo e disponibilizando que todo mundo esteja aceitando o que ele está oferecendo Efésios 2,8 e 9 pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é um dom de Deus o que é o dom de Deus? a fé que te dá acesso à graça então nós precisamos entender tem a parte de Deus inegavelmente mas é só a parte dele? não também tem a nossa vamos deixar agora o exemplo do arrependimento e da fé do lado e falar de frutificação no ministério há vários textos na Bíblia que falam da gente na posição de cooperadores de Deus dá uma olhadinha comigo em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 9 1 Coríntios capítulo 3 versículo 9 porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus edifício de Deus sois vós está dizendo nós somos cooperadores quem é um cooperador? é alguém que opera juntamente com essa palavra no original grego sunergus fala de um companheiro de trabalho um colaborador alguém que age junto e não apenas nesse texto como também na segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 6 segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6 versículo 1 ele diz e nós na qualidade de cooperadores com ele com Deus também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus ele está dizendo nós somos cooperadores no trabalho e exortamos vocês a não receber o que ele está oferecendo à toa em vão faça a sua parte interaja com ele tanto um texto como o outro está falando exatamente a mesma coisa agora a mesma Bíblia que nos apresenta cooperando com Deus apresenta Deus cooperando conosco em Marcos 16 eu acho fantástico esse texto versículo 20 diz que os discípulos diz eles tendo partido depois da morte ressurreição assunção do Senhor ao céu eles tendo partido pregaram em toda parte cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam todo dia alguém me perguntou pastor peraí quem coopera com quem a gente é cooperador de Deus ou Deus que é nosso cooperador eu falei Deus chamou os discípulos para pregar o evangelho sim quando eles saíram pregar e anunciaram a mensagem eles estão cooperando com Deus mas enquanto eles pregam a mensagem de Deus Deus confirma a palavra que eles estão pregando a parte de Deus com sinais então Deus está cooperando com eles não é um ou outro nós cooperamos com Deus Deus coopera conosco e as duas partes precisam interagir tudo o que a gente for falar e conversar na vida cristã nós não podemos chegar em lugar nenhum onde você disse que o homem fez sozinho as coisas e Deus ficou completamente de fora não passou na semana retrasada quando o senhor pregou sobre o poder da vontade o senhor disse que a responsabilidade de escolher é do homem não é de Deus sim e Deus sinaliza eu coloquei diante de você a vida e a morte a bênção e a maldição escolhe direito escolhe vida ele está dizendo você tem a responsabilidade da escolha e eu não vou te deixar no escuro da minha parte eu quero te orientar a usar direito a escolha que você pode fazer então Deus não nos deixa sozinho absolutamente nada mas ele também não espera que a gente deixe ele sozinho não pastor eu tenho esse negócio de cooperar com Deus não Deus quiser salvar a terra ele que salve não, não ele está abradando a quem enviarei quem há de ir por nós quem vai se envolver comigo quem vai entender a minha causa quem vai cooperar com aquilo que é a minha vontade e aí precisa gente como Isaías gente como eu e você levantar a mão e dizer eis-me aqui envia-me a mim entender que nós temos uma responsabilidade de cooperar com Deus e vamos ver Deus cooperando conosco enquanto cooperamos com Ele a vida cristã ela é fundamentada em cooperação e se nós não entendemos que isso é parte desse evangelho que não muda que é um evangelho onde Deus diz não é tudo minha responsabilidade vocês também são responsáveis de cooperar comigo se nós não entendemos isso como fundamento bíblico e doutrinário nós podemos acabar aterrissando num terreno perigoso e muita gente está fazendo isso hoje em dia eu não quero de forma alguma parecer que com o meu ensino dessa noite estou sendo reativo a qualquer comentário ou ensino de alguém específico eu tenho andado por esse Brasil todo e uma das coisas que eu mais faço é conversar com os líderes a maioria dos pastores estão me compartilhando as mesmas coisas de que estão preocupados com os mesmos ensinos estão chegando em todos os lugares esse ano estou fazendo a verdadeira cruzada eu tenho mais de 60 conferências acontecendo nos 26 estados da federação mais o distrito federal com um único propósito ministrando duas horas por noite falando do impacto da santidade do compromisso da responsabilidade do homem evitando distorções que estão sendo anunciadas em nome da graça e que tentam tirar de sobre o homem a sua responsabilidade e não posso ser o cara que me preocupe de levar isso para todo mundo e deixar sua casa desguarnecida a palavra dessa noite não tem o propósito de só ser um um momento de ensino mas é uma palavra pastoral movido de uma preocupação de algo intencional proposital planejado ser falado administrado isso e não é de agora uma única intenção proteger seu coração do que a bíblia chama de ventos de doutrina porque acredite isso já soprava no início da igreja e continua soprando nos nossos dias eu quero pedir assim muito carinho e atenção da sua parte para o que eu vou falar agora nunca fizemos isso aqui em 14 anos de igreja nunca fiz isso em 25 anos de ministério pastoral e nem de quase 30 como pregador de dizer as pessoas estão próximas de nós que elas não podem ouvir determinada pessoa não pode ler determinado livro outro dia alguém até me disse não pastor a bíblia diz o contrário examine todas as coisas e retém o que é bom é verdade a bíblia manda examinar tudo mas fala que quem tem capacidade para discernir o bem e o mal são os adultos não as crianças são duas coisas bem distintas mas mesmo assim nunca me coloquei no lugar de dizer não ouça isso não ouça aquilo e não vou fazer isso agora mas não é porque seja uma ética ou seja simplesmente uma decisão pessoal que a gente não faz isso que você deveria achar que pode comer qualquer bobagem por aí hoje em dia as pessoas ligam o youtube bota lá pregação qualquer coisa que aparece e diz Deus mandou para abençoar minha vida meu querido tem muita bobagem sendo falada em nome de Deus e que não está em harmonia com as escrituras e tudo aquilo que tenta tirar você desse prumo do mesmo evangelho pregado desde o início que nunca mudou que te responsabiliza em relação aquilo que você deve viver em Deus não está em linha com a palavra de Deus o que que eu estou dizendo isso se há uma cooperação do homem com Deus como acabamos de mostrar que fala da importância da responsabilidade humana em qualquer processo divino se houver da nossa parte irresponsabilidade de não interagir com Deus isso pode comprometer o que Deus quer fazer nas nossas vidas sim não respondi errado não é sim é claro que sim não há dúvidas de que sim então eu e você precisamos nos questionar podemos sabotar aquilo que Deus queria fazer em parceria com o homem sim é só não fazer a sua parte é só não cooperar e isso pode ser sabotado então eu olho para alguns exemplos dessa sabotagem humana a vontade de Deus vamos mexer aqui no assunto de salvação qual é a vontade de Deus 1 Timóteo 2.4 diz Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade apesar de alguns grupos tentar explicar que mesmo que a Bíblia fale que é todos que Deus não queira todos não dá para negar Deus deseja que todos se salvem essa é a vontade de Deus para a humanidade ele quer que todos que cada um que todo mundo sem exceção que não fique ninguém de fora se salve essa é a vontade de Deus pergunta essa vontade vai se cumprir automaticamente só porque Deus quer sem nenhuma responsabilidade do homem é claro que não em Atos 2.40 Pedro no seu primeiro sermão ele claramente salvai-vos dessa geração perversa a salvação não é de Deus sim a oferta é abraçar ela é entrar naquilo que ele oferece ou não é sua responsabilidade é sua escolha é sua decisão isso vai requerer de você o seu arrependimento o seu posicionamento de fé e de crer naquilo que Jesus fez mas muitas vezes a fé está sendo anunciada como se ela fosse uma substituição de qualquer tipo de responsabilidade Jesus diz em João 5.39 para os judeus da sua época examinais as escrituras e são elas que testificam a respeito de mim no versículo seguinte João 5.40 ele diz mas vocês não querem vir a mim para ter vida ele está dizendo as escrituras mostram que sou eu o salvador mas vocês não querem vir porque a decisão de ir ou não é do homem ele tem que querer isso e ele diz se vocês não querem vir vocês não vão experimentar aquilo que estava à disposição de vocês vamos falar de novo da questão de fé Deus quer que todo mundo tenha fé claro que sim sem fé é impossível agradar a Deus e ele tem essa expectativa de que eu e você o agrademos ele espera que a gente creia e quando a gente não crê é responsabilidade dele ou é nossa é só você olhar o ensino bíblico vamos deixar o próprio Jesus responder isso Marcos capítulo 16 versículo 14 logo depois da sua ressurreição Jesus se encontra com os discípulos e o texto diz finalmente apareceu Jesus aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que já o tinham visto ressuscitado então peraí se crer não é responsabilidade do homem porque que ele censura eles a respeito da incredulidade porque que ele confronta eles a respeito da incredulidade vocês não acreditaram apenas porque Deus não os fez acreditar eles não tinham que estar levando bronca nenhuma eles tinham que estar sendo aplaudidos mas é lógico que ele não vai aplaudir porque ele está dizendo eu esperava de vocês fé e é isso que vocês vão fazer a partir de agora crer e é isso que vocês vão pregar para as pessoas fé credulidade não incredulidade mas ele o censura dizendo a incredulidade foi a escolha de vocês quem está entendendo diga amém quando eu olho para a palavra de Deus eu percebo mesmo naquilo que é claramente revelado como a vontade de Deus nós podemos sabotar isso vá comigo para Hebreus capítulo 3 Hebreus capítulo 3 versículo 12 o texto diz tem de cuidado irmãos jamais jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afasta do Deus vivo quem que tem que tomar cuidado para que o coração não fique incrédulo a gente como versículo 13 pelo contrário exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado do que que o autor da epístola aos hebreus está falando quando ele fala a respeito daqueles daquela geração que morreu no deserto depois de sair do Egito e nunca entrou na terra prometida no capítulo 3 no versículo 19 ele claramente expõe a razão disso ele diz vemos pois que não puderam entrar por causa da incredulidade em Marcos 6 quando Jesus está na sua cidade Nazaré a Bíblia diz e não pode curar ali muitos enfermos e admirou-se da incredulidade deles nós não podemos simplesmente porque Deus reparte a medida de fé porque a fé é o que vem de Deus achar que o homem se não cooperar não vai sabotar aquilo que Deus está oferecendo eu falei agora há pouco a respeito da maneira como agimos ou deveríamos agir em relação ao Espírito Santo em Romanos 8,14 a Bíblia diz todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus ele quer nos guiar sim Deus nos provisionou isso através da obra do Espírito Santo sim e muito mais do que só a liderança mas Paulo escreve aos textos alunicenses e diz não apagueis o Espírito ele não está dizendo que a gente tem o poder de fazer o Espírito Santo deixar de existir mas nós podemos abafar tanto a obra dele que ele não consiga fazer absolutamente nada nos nossos corações é possível sabotar aquilo que é uma vontade clara da parte de Deus sim como eu citei antes na pregação de Estevão em Atos 7,51 ele diz vós sempre resistis ao Espírito Santo então essa obra não é unilateral em Romanos 8,26 Paulo diz o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza essa palavra traduzida ajuda no original grego é um palavrão no sentido de ser grande sunante lambanomai difícil até de decorar é a composição de três palavras sunante e lambano que significam pegar firme contra alguma coisa juntamente com alguém pastor Iumai é a conjugação da terceira pessoa do verbo depoente gente acho lindo isso mas não sei nem o que eu estou falando eu só decorei para impressionar vocês então vamos deixar o Mai de lado de acordo com os estudiosos pegar firme contra alguma coisa juntamente com alguém é pegar outra ponta do peso supondo que eu precisasse mover o púlpito e ele fosse pesado e de repente falasse Murilo me ajude eu estou pedindo para ele pega em uma ponta eu pego na outra nós vamos fazer juntos isso é uma definição de trabalho conjunto sabe o que Paulo está dizendo o Espírito Santo ajuda você ele não substitui você sua responsabilidade está aí ele diz eu até pego meu lado minha parte mas você vai pegar o seu bonitão porque isso é trabalho que se faz em conjunto agora porque além de alicerçar que tem cooperação eu estou tentando te mostrar que é possível sabotar é óbvio que não é porque eu queira que você entenda como sabotar eu quero que você entenda como não atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida e aja de forma correta porque hoje em dia tem muita gente apresentando argumentos distorcidos em relação ao todo da palavra de Deus tentando nos convencer de que só porque Deus é bom só porque Deus é amoroso só por causa da fidelidade de Deus não tem nada que você faça que vai atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida essa distorção não é nada diferente de uma oteresia largamente combatida chamado universalismo que diz no final das contas todo mundo vai ser salvo e Deus vai dar um jeitinho para todo mundo porque ele é bom vamos dar uma olhada e obviamente não estamos negando que Deus é bom nem que Deus é amor o problema é que as pessoas não entendem o que é bondade e amor a Bíblia diz o próprio Deus falando usando a analogia de pai e filho ele diz o pai corrige o filho a quem ama ele diz vocês estão sem correção não são filhos são bastardo Deus está dizendo porque eu amo eu corrijo Jesus diz isso no apocalipse eu repreendo e disciplino a todos quanto amo o problema que a nova geração tem um conceito de amor deturpado amor na cabeça deles é concordar com tudo não é colocar limite nenhum não é confrontar não é reclamar de nada é aplaudir o que quer que a pessoa faça porque afinal de contas o amor é incondicional eu quero te dizer isso é qualquer outra coisa mas não o amor de Deus não o amor revelado na palavra mas as pessoas para distorcer isso ainda pegam alguns textos fora do seu contexto vamos dar uma olhada em um deles Romanos capítulo 3 versículo 3 Paulo diz e daí se alguns não creram a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus olha a resposta do 4 de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem se você pegar isso sozinho parece o que para você só essa frase sozinho parece ué a minha incredulidade não afeta a fidelidade de Deus então ele vai fazer o que quer que seja na minha vida não é por causa da minha fé por causa da fidelidade dele está tudo certo não importa a forma que eu vivo não importa o que eu faço se você ler o contexto não só de Romanos 3 mas de toda epístola você vai ver que Paulo não admite isso no final do capítulo 5 ele diz aonde abundou o pecado superabundou a graça ele começa o 6 perguntando então nós vamos pecar mais para querer experimentar mais graça e de jeito nenhum porque não é nessa direção que ele está conduzindo o tom da conversa quando ele diz que a nossa incredulidade ela não vai desfazer a fidelidade de Deus ela está dizendo o seu erro de conduta não muda quem Deus é a natureza dele é imutável isso não significa que você não tenha consequências de ter errado deixa eu te mostrar isso em outro texto que é muito parecido abre sua bíblia comigo aí na segunda epístola de Paulo Timóteo capítulo 2 versículo 13 ele diz se somos infiéis ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar ser assim mesmo outro dia eu vi uma pessoa falando não, 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 não mesmo se eu for infiel ele vai permanecer fiel ele não pode negar ele prometeu vai ter cumprido não importa se eu sou fiel ou não eu falei não é isso que o texto está dizendo aliás para você entender o texto nunca ler ele sozinho volta um versículo só comigo verso 12 o anterior se perseveramos também com ele reinaremos se o negamos ele por sua vez nos negará o que o texto está dizendo responsabilidade eu persevero vou reinar com ele eu nego ele vai me negar o texto não está dizendo que a minha infidelidade vai fazer Deus ser fiel no sentido de que não há consequência Deus é tão fiel que o que ele te advertiu que ele faria ele vai fazer depois de você errar a fidelidade dele não muda porque você desistiu da sua não eu realmente decidi ser infiel mas Deus é fiel e ele vai me dar tudo que prometeu sim tudo que ele prometeu Josué levanta e diz no capítulo 23 de 14 a 16 tudo quanto Deus falou por boca de Moisés vai se cumprir para o bem ou para o mal porque para as pessoas a palavra de Deus é verdade na hora que a promessa é boa na hora que Deus disse você escolheu o caminho de morte é isso que vai acontecer não, não aí não é bem assim o texto não está dizendo que você faz o que quer e não tem consequência se você persevera vai reinar se você é um negra ele vai negar se eu sou infiel isso muda a Deus não ele continua fiel com os mesmos princípios com as mesmas leis com o mesmo nível de responsabilidade que ele sempre estabeleceu e ou eu me adequo a isso para desfrutar a fidelidade dele ou eu me lasco foi claro ou precisa desenhar gente isso não é um assunto secundário não dá para você querer ter uma fé firme no Senhor andar de forma correta diante de Deus e negar essa cooperação aí outros começam a trazer outros argumentos não aquilo que eu faço de errado não anula o que Jesus fez na cruz em meu favor essa frase está sendo repetida em todo lugar todo dia um perguntou o Senhor falou aquilo para mim e falei muita presunção a sua achar que eu fico te ouvindo para te rebater que eu tenho tempo para escutar você e meu povo que não tem nada a ver com você tem que ficar ouvindo minha resposta para você o dia que eu tiver um problema com você eu falo com você para o meu povo eu vou ensinar o que a palavra de Deus diz agora há alguns ventos de doutrina soprano uma frase que está sendo repetida em toda parte embora a maioria nunca diz de onde pegou se antes da minha conversão quando eu era um pecador por natureza meus atos de justiça não mudava aquilo que eu era por natureza obras não mudava a essência da minha natureza porque que agora que eu nasci de novo e sou a justiça de Deus em Cristo meus atos de pecado mudariam quem eu sou irmão tem cara de revelação as pessoas falam uau tudo dia um cara falou para mim o que você responde eu respondo vou deixar o Adão responder para você se o que você está falando fosse verdade ele nunca tinha caído porque o que você é agora a justiça de Deus em Cristo é só a restituição do que o Adão perdeu ele foi criado a imagem semelhante de Deus primeiro que você mas o pecado dele matou ele não matou só ele matou nós tudo porque Romano 5 2 diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo através do pecado a morte a morte passou a todos os homens como você conseguiu ficar melhor do que o Adão incaível impecável imorrível espiritualmente irmão que conversa é essa é lógico que quando eu era um pecador por natureza meus atos de justiça não me mudariam porque minhas obras não tem o poder de fazer meu espírito reviver é por isso que a gente precisava de Jesus na cruz é por isso que não há salvação por meio de obras agora uma coisa é eu estar espiritualmente morto e não poder fazer nada para que eu reviva a outra é eu estar espiritualmente vivo e poder fazer algo que me mate são duas coisas completamente diferentes você perguntar hoje passou o senhor consegue se matar não faria mas consigo e depois de se matar o senhor consegue desmatar esse medo não porque não dá para dizer que as duas coisas são iguais agora entro numa conversa dessa que tem qual propósito mesmo que o inocente que está repetindo feito um papagaio alguém em nome da revelação não pensou nisso qual o propósito maligno porque a bíblia fala o tempo todo de doutrinas de demônios muitas vezes quando eles não conseguem fazer um crente desistir vão tentar empurrar para o buraco aos poucos qual é o propósito de desprogramar alguém para acreditar que pode pecar sem mudar o que é empurrá-lo para o buraco enquanto ele acredita que ele é tão extraordinário no que ele entendeu que nada vai afetá-lo então a gente não pode olhar para esse evangelho da irresponsabilidade e engolir isso quando o evangelho que nunca mudou sempre foi o evangelho que nos responsabiliza quem está entendendo diga amém eu tenho visto algumas declarações que me assustam uma delas muito repetida nossas faltas não são mais fortes do que a obra da cruz Jesus morreu por mim para me trazer a benção e agora eu faço uma coisa errada e isso fala mais alto do que a obra de Jesus isso significa o que? que a obra de Jesus foi automaticamente liberada e imposta sobre todo o mundo tudo o que Jesus fez na cruz só se recebe por meio da fé a bíblia é muito clara sobre isso romano 5.2 diz pela fé temos acesso a graça todos os tesouros da graça só podem ser acessados por fé agora se aqui é um sinônimo de fé na bíblia se chama obediência Paulo começa o livro de Romanos e termina o livro de Romanos falando sobre a obediência da fé uma das maiores expressões de fé que nós temos é obedecer a Deus agora eu quero em nome da fé justificar uma desobediência mesmo que eu quebre em si eu estou crendo no que ele fez por mim não, não, não quem está andando em desobediência a relação bíblica a respeito do assunto é de que isso é incredulidade você pode procurar você pode cavar aquilo que a palavra de Deus diz e você vai entender claramente que a palavra de Deus mostra isso onde é que fica João 3.16 Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna eu vou ter a vida eterna só por causa da obra da cruz não, não, não se eu tiver o posicionamento adequado de fé para receber o benefício da cruz e quando eu decido andar na desobediência eu estou anulando Marcos 16 diz isso e de pôr todo mundo pregar o evangelho a toda criatura quem crer for batizado será salvo quem não crer será condenado então a minha incredulidade é mais forte do que a obra da cruz na sua vida sim na minha não você pode duvidar o que quiser mas na sua vida vai te atrapalhar a incredulidade a desobediência o pecado vai ser na vida de qualquer um mais forte do que a obra da cruz porque a obra da cruz não é imposto Deus libera ela e ele diz agora você tem que cooperar então a cruz só é mais forte do que o que você faz de errado se você não tem responsabilidade nenhuma e esse evangelho não é nunca foi nunca vai ser bíblico quando eu olho para a palavra de Deus eu consigo ver isso com tanta clareza outra coisa estão falando além da obra da cruz o que nos protege é o sangue de Jesus não é a nossa obediência vai ler Deuteronômio 28 se você atentamente ouvir minha voz e me obedecer essas bênçãos vêm sobre você e te alcançam se você não ouvir me desobedecer as maldições vêm para cima de você não passou essa é coisa do Velho Testamento vamos para o novo Hebreus capítulo 6 versículo 7 e 8 a terra que recebe a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva proveitosa recebe bênção da parte de Deus mas se produz espinhos e abrolhos perto está da maldição e o seu fim é ser queimado a bênção a maldição é medida pela resposta que cada um dá a Deus não por causa do sangue de Jesus Apocalipse capítulo 22 é lógico que o sangue de Jesus se não fosse ele nós não teríamos resposta nenhum para dar não estou questionando isso mas o sangue de Jesus sem a minha resposta não faz nada por mim senão eu tinha que ter feito por todo mundo mas isso acaba virando uma desculpa para pecar Apocalipse 22 versículo 14 o texto diz assim bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assistam o direito a árvore da vida e entrem na cidade aqui está falando da cidade santa pelas portas o que você precisa para entrar na cidade santa no reino de Deus viver a salvação lavar suas vestes no sangue de Jesus se esse é o requisito para entrar qual que é o requisito para ficar de fora não lavar você concorda comigo se quem lava é quem entra quem não lava entra não mas olha o que ele diz no versículo seguinte o 15 fora ficam os cães os feiticeiros os impuros os assassinos os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira gente não é só quem comete esses pecados que ficam de fora qualquer um que não for lavado no sangue está fora porque só se entra pelo sangue de Jesus então quando ele está falando dos que ficam de fora não é os que não foram lavados no sangue isso já está implícito mas os que foram lavados no sangue e decidem voltar para a lama do pecado do qual o sangue os tinham limpado vão perder o efeito que o sangue havia proporcionado Pedro escreve sobre isso e diz com eles cumpriu-se certo adagio verdadeiro a porca lavada voltou a revolver-se na lama e o cão voltou o seu próprio vômito e diz melhor lhes fora nunca ter conhecido o caminho da verdade da justiça do que depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade apartarem-se do santo mandamento irmão se nunca tivesse conhecido ia para o inferno agora eles conheceram foram para a lama e ele diz era melhor nem ter conhecido do que o destino vocês vão ter mas eles vão ser salvos que contradição é essa porque em algum momento sabotaram aquilo que Deus estava oferecendo não estou pregando o evangelho de obra se você tentar fazer qualquer coisa sem o que Jesus fez você não chega a lugar nenhum mas se você achar que vai a algum lugar só por causa do que ele fez sem você cooperar com ele também não vai a lugar nenhum então nós precisamos de parar com essa conversa não eu posso fazer errado porque o que garante a minha bênção não é a obediência é o sangue de Jesus não é a sua fé que se expressa pela obediência e te coloca debaixo do sangue de Jesus não dá para negociar isso Tiago diz você vai falar da sua fé e não mostrar obras nenhuma ele está dizendo seu comportamento tem que condizer com a sua fé fazer coro com ela e expressá-lo então o evangelho é o evangelho de responsabilidade em momento algum nós podemos aceitar que seja diferente Deus responsabiliza o homem até em questões naturais e nós precisamos parar de mistificar as coisas no Velho Testamento lá no Pentateuco Deus disse quando você construir uma casa e tiver um terraço faz um parapeito porque se alguém cair de lá e morrer a culpa do sangue é sua não Deus protege Deus diz eu protege você cabeção você que criou o perigo você que evita aí as pessoas querem ter esse tipo não, pela fé não vai acontecer nada levanta o parapeito Deus responsabiliza o homem e tem gente que quer espiritualizar não, pastor meu casamento nunca vai ter problema porque aqui tem muita oração a Bíblia fala de casamento com muita oração e que o diabo está entrando esculhambando primeiro aos Coríntios 7 Paulo está falando do momento íntimo de marido e mulher diz não se negue um a outro não vos priveis um a outro e diz para que Satanás não vos tente por causa da incontinência a falta de controle e do desejo e diz a não ser a única exceção talvez por um pouco de tempo com mútuo acordo para vos dedicados a oração e diz e depois se unam de novo sabe o que ele está dizendo? vá tentar viver no seu casamento só de oração ele está dizendo o diabo vai entrar não, pastor eu achei que a oração afastava ele é, a oração e alguma coisa a mais então o Evangelho em tudo responsabiliza agora tem gente vendo o casamento se integrar porque não faz nada não obedece nada do que Deus mandou e só ora para Deus arrumar as bobagens que ele não quer desistir de fazer porque não pela fé está tudo bem nós precisamos parar de acreditar eu queria chamar de conta de fada seria um elogio mas parar de acreditar nessa bobagem de que há um Evangelho que tire de nós a responsabilidade haverá um dia julgamento prestação de contas diante de Deus e eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando não, pastor quem vai ser julgado é quem não foi salvo não é isso que a Bíblia diz não a Bíblia fala de gente que vai ser salva como pelo fogo e vai ser julgada segundo os Coríntios no capítulo 5 no versículo 10 Paulo diz importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo haverá prestação de contas Deus vai nos responsabilizar aliás você quer saber uma das coisas que deu mais vai jogar pesado Tiago capítulo 3 diz nós mestres sabemos que receberemos mais duro juízo que ensina a palavra está debaixo de um dos maiores níveis de responsabilidade que se possa ter para prestar conta a Deus um dia e nós precisamos entender o quão sério isso é e eu quero te pedir pai e mãe não deixe seu filho adolescente navegando sozinho na internet mesmo que ele esteja buscando as coisas de Deus alguns deles estão indo só na onda sem nenhuma estrutura para avaliar e se você não consegue peça ajuda e se o seu líder não consegue fala para ele pedir ajuda para o líder dele e se o dele não consegue pede para pedir para o outro alguém de nós nessa casa vai te dar uma resposta nós precisamos ter muito cuidado a Bíblia não exortaria tanto essa questão do cuidado se ele não fosse importante o apóstolo Paulo em Atos no capítulo 20 está se despedindo de um grupo de presbíteros da igreja de Éfeso ele diz para ele vocês sabem como foi que eu me conduzi entre vocês todo o tempo desde o primeiro dia que entrei na Ásia servindo ao Senhor com humildade lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente também de casa em casa ele diz que ele iria a Jerusalém não sabendo aquilo que esperava ele diz no verso 25 que sabia que não veria o rosto de mais ninguém mas o 27 ele diz jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus ele diz não tem nada do plano de Deus da doutrina que eu não vou pregar a vocês por quê? por que ele está dizendo isso? verso 29 eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles portanto vigiai ele está dizendo para os livros fica de olho quando você vê a ameaça de um lobo voraz tentando entrar com palavras pervertidas marca em cima protejam o rebanho de Deus se você em vez de achar que isso é cuidado quiser chamar de controle ou manipulação pense assim nós nunca fizemos isso dizendo quem você pode e quem não ouvir mas a Bíblia diz que você tem que ser cuidadoso a respeito disso eu não posso mere simplesmente assistir uma nova geração sem fundamento suficiente para questionar ficar bebendo todas essas bobagens em nome de revelação gente o evangelho ainda é um evangelho de responsabilidade e o propósito da minha palavra essa noite é um só é te dar um alerta chame de presta atenção se quiser é trazer uma palavra pastoral de preocupação e ao mesmo tempo pela palavra de Deus refutar a possibilidade que o engano entre no nosso meio nós precisamos entender a essência da graça de Deus ela nos capacita e nos empodera para viver a santidade ela nos capacita a corresponder com Deus no nível mais profundo mas ela não age de forma irresistível sem que haja responsabilidade da nossa parte Paulo diz eu não anulo a graça de Deus e diz rogo que vocês não recebam em vão a graça de Deus autor de Hebreus fala sobre reter a graça porque ela pode ser desperdiçada porque não depende só de Deus então minha única intenção nessa noite é que isso possa gerar temor e cuidado no seu coração e na maneira de você relacionar com Deus eu gostaria que nós pudéssemos terminar orando e dizendo Deus nos ajude a entender e captar o seu coração outro dia alguém falou não, não, não esse evangelho é pesado falei não se é pesado não é o evangelho lá em 1ª de João a Bíblia diz seus mandamentos não são penosos é pesado se você tentar carregar ou praticar sozinho na sua força aí não teria par de Deus cooperando conosco o que muitas pessoas estão tentando chamar de pesado é na verdade um compromisso que elas não querem manifestar isso não é peso eu não consigo imaginar eu reclamando com a minha esposa é muito pesado ser seu marido não posso sair com nenhuma outra mulher conversa é essa o juramento foi de exclusividade entre nós agora eu vou dizer que isso é pesado só vai chamar isso de pesado quem tem qualquer interesse diferente de manter exclusividade e quando as pessoas começam a falar isso do evangelho eu digo não, não ou você não entendeu o evangelho ou você está querendo viver outra coisa que não é o evangelho não é pesado não existe nada mais prazeroso do que o homem viver para aquilo que foi criado em plena obediência e conexão com Deus a Bíblia de Jesus nunca pecou e esse Jesus que nunca pecou não dizia que era pesado ele dizia pesado é o fardo do pecado você carrega e diz venha após mim eu vou tirar o fardo que está sobre você mas ele diz eu quero que você tome o meu porque o meu é leve sabe o que significa isso? ele diz eu vou tirar o seu pesado mas vou pôr um outro eu te tiro debaixo de um jugo mas te põe de outro porque agora você está preso comigo você não vai ficar solto para fazer o que quer e quando nós entendemos isso a gente precisa entender que é privilégio não é peso amém